O desativador foi protegido novamente, você derrubou o desativador, foi mal brother, foi mal mesmo meu compadre Meu deus Achei que tava atrás do bagulho De novo você cara Toca filha de uma mãe Eita nóis Pelo amor de deus Que isso cara Não cara, ta doido Caralho Oxi Fazer o que a gente não tem costume de fazer né, fazer aquele drone Opa Opa O desativador está ativo Vai dar bom ao mesmo tempo Tá dando ruim aqui, mas daqui a pouco vai dar bom Deixa eu virar essa merda Vou pegar uma balcosa aqui que eu vou mandar mostrar pra eles como que você faz Mas Bem útil Opa 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 Caralho 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 Peguei Peguei boneca Caralho 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 Agora, mano, lindo Ah, acaba a dronar, mano Otário Peguei da C4 Time de C4 Perfeito, mano, lindo, mano Nossa, raciocínio de milhões Boa, cara Vem virar essa bagaça Larga meu drone, misera Pô, o muso tá aqui doido Pra pegar meu drone, véi É o trabalho dele E o Doc ali caça um drone Pra quebrar ali, filha de uma égua Retreno de suicídio aqui, véi Ah, fiz uma burrice aqui Isso aqui foi ato de burrice, cara Cara, tava dentro do bomba, mano Que burro que eu fui, véi Nossa, eu fui muito burro, mano Na moral Nossa, eu tava com uma play na cabeça Eu inventei de fazer outra, mano Ah, eu tô muito louco, véi Ah, perdemos Putz grila, mano Perdemos Achei que tinha mais uma, véi Por isso que eu fui no foda Vai, filhão Pô, montanha Era o montanha, mano Era o montanha, mano Pô, esse grilutinho, ó Ele veio Sai daí, meus caras Vou te matar aí, mano Ah, mano Era o montanha, véi Deve ter mais alguém com ele Uhul Essa mira aqui salvou, hein, mano Ó, os caras Tá com tanque de guerra Tô cego, tô cego Use a mira A seu favor Mataram Caraca, mano Tá rolando tira aí Pega aí, Igor Tem um cara aqui Deitado aqui, mano Peguei Pegou o cara deitado? Era esse, eu acho Os caras não param, ó Nossa Tem um cara ali, ó Pelo amor de Deus, meu parceiro É o fusel aí, assim, ó Pesado Falei Nossa senhora Eu tô no peito, mano Que eu tenho coragem Aqui tem coragem Opa Ó, o cara aí, ó Aqui, eu acredito Mano, teu caveiro é muito roubado Eu não vi, mas Cabeira, caveira, caveira, caveira Matei Ah, onde tava a caveira? E onde que tava esse cara? Ah, mano O cara no pixel Que pixel roubado, meu irmão Ah, esses caras não sabem jogar, não, mano Não é assim que se joga Mano, não é assim que se joga o Rainbow Six, não, guys Tá totalmente errado Cadê a zoeira, pô Cadê a brincadeira Vamos tirar onda com o time, pô Boa Caramba, mano Me assustei com o ventilador, velho Achei que era alguém Os caras tão demorando demais pra chegar Eles tão tudo pela principal lá embaixo, ali Peguei Peguei Os caras tão pinhaninho agora, filho É o famoso que não tem medo, né Vou dar ali um socão aqui, ó Pô Quanto drone aqui, mano? Faz uma voz icônica Você deixa o drone parado aqui, pô É sério, velho Não, é que meu drone, ele tá faltando gasolina É Você tem outro drone, porra Usa seu outro drone aí, cara O cara ficou bolado aí, mano Você quebrou o drone do cara? Quebrei dois drones Eu sei Aí o cara me... É sério? É sério isso, velho? É sério isso, velho? Foda que barulho, moleque Não deu sorte que eu não dei um TK nele ainda Que eu fui seco pra dar um TK nele, mas Lembrei que tem banimento nessa merda agora Que merda, hein Sede de vitória Isso aí, mano Fone e sede Tem que ser o deserto da vitória Que susto Olá, Marilene Eu passei por ela, achei que ela tava morta Meu Deus do céu